dias e dias e dias parada aqui laranjinha não tô consegui conseguindo rodar com ela quanto eu gostaria bateu pegou e esse reloginho você já garantiu seus números corre lá www.ganharmoto.com.br essa super maquininha aqui pode ser sua aqui do lado da comadre gordona as duas 98 jovens japinhas olha que massa e olha que funcionamento de motor hoje vamos corrigir aqui um negócio que me incomoda desde que eu peguei a laranjinha que é a falta aqui da rabeta original dela tem um refletivo e tudo colocaram esse é até bonito cromado tal mas não tem a rabeta o refletivo coisa original né eu curto muito originalidade e aí eu consegui tá aqui dentro já consegui uma usada em excelente estado depois eu vou te mostrar e vou te mostrar também a a que era dela que o cachorro roeu tudo aqui coisa e lá no final do vídeo não adianta correr pra lá para se vai perder toda uma história lá no final do vídeo laranjinha vai ganhar um presentaço um presentão e é uma coisa que se você tem drag star você também vai querer ter na sua tenho certeza então aguenta aí que a gente já volta lá no silvestre bom dia Silvestre já começando aqui o desmanche agora Silvestre tem um ajudante aqui ó como que é o seu nome mesmo Felipe Felipe o ajudante do Silvestre aprendiz e feiticeiro o Silvestre atirou aqui o alforje colocou ali naquele quadriciclo que ficou bacana com ele inclusive a sugestão para o dono enquanto ele vai desmanchando aqui deixa eu te mostrar as condições do que veio com ela veio com ela não veio separado né ele me deu depois olha aqui ó tudo roído cachorro faminto fez um estrago aqui e eu ia recuperar fazer uma funilaria aquecer para fazer voltar enfim mas eu vou descartar essa peça apesar de ser original não ficaria bom né ela tem que ser assim ó íntegra essa daqui tá meio suja a gente vai lavar ainda deixar no jeito tem aqui o olho de gato que é obrigatório né pela legislação aqui o suporte de placa dessa daqui eu tirei guardei posso usar em uma outra moto se tiver uma necessidade tá inteirinho aqui ó apesar de empoeirado e sujo mas tá mas tá perfeito então esse daqui que vai agora para a fazer uma laranjinha olha o macete aí para você que tem drag star soltou o da frente e tiro traseiro assim olha aí o que acontece ela abre o porta-mala olha aí que fera né Ah deixa eu aproveitar tirar uma dúvida aqui do pessoal no paralama clássico que eu vendo não usa essa alma aqui tá ele já tem um reforço por dentro aqui em aço não usa esse trem aí pessoal fica brigando para colocar dentro aí aí me liga bravo falando que não cabe não vai caber mesmo não usa e pediu uma atualização Silvestre aqui poder mostrar uma raridade que tá aqui no fundo não não é uma miragem aí ele falou só não é um lugar muito bonito lá né é lindo ó cheio de trem cheio de coisa é isso aí a oficina é isso aí mas olha aqui e o que tem escondido aqui uma ml 125 que ano que ela é mesmo o 79 modelo 80 vai vendo olha o estado da montanha perfeita né tudo no seu devido lugar um pouco empoeiradinha lógico mas ela tá aqui para fazer funcionar novamente olha isso que coisinha linda não meu pai teve uma dessa prata eu adorava andar nela inclusive tinha uma ml também só que já tanque quadrado não lembra o ano mas adorava andar na ml dele prata bolinha motinho esperta ganhava na minha não dava mais gastava menos é incrível olha que bonitinho que linda né você que acompanha o canal e aqui de tu ou da região e vê esse vídeo fica esperto ó telefone do Silva tá aí aqui na tela e você sendo o primeiro a passar aqui é seu esse eliminador de rabeta para dragstar ele é ele é para moto para drag né não é para qualquer outra moto não acho não sei eu tenho para mim que ele é só para dar de estar então passe aqui retire seu presente conheço Silvestre conheço a oficina é todo seu eu coloquei o telefone na tela aí para você perguntar se está aqui ainda nem falei com ele se podia já ele já foi ele tá ouvindo aqui ó não xingou se não xingou é só dizer sim ou não está aí ainda o eliminador de rabeta não ou sim o primeiro que receber um sim e vier buscar o resto é tudo não então ó tá aqui um presente do canal vivo de moto para você que tem uma drag star ele quer tirar a rabeta né e colocar um eliminador vai diretamente a placa já nele aqui ó cromado mas só limpar isso aqui tá zero bala tá bom pesado é todo seu observações de Silva lembrando que a placa não vai a placa fica na laranjinha pelo amor tá louco e olha só que padrãozinho agora hein agora ficou uma traseira de drag star decente tem gente que gosta né desse eliminador aí eu já não pessoalmente não curto não curto mais assim ó original tudo finalizado menos o alforje né a gente vai colocar daqui a pouco mas olha como mudou a traseira da rifa dela você que observou bem já essa moto né desde o começo que eu comecei a falar dessa moto da rifa dela como muda né ficou muito legal e agora como prometido lá no começo do vídeo a laranjinha vai ganhar um presente aonde está o Felipe ele já tá entregando mais ou menos o que ela vai ganhar é justamente ali pedaleira Felipe vai fazer a troca aqui eu vou até cronometrar que eu sempre digo que leva alguns minutinhos só para fazer a substituição tá aqui ó primeiro par que eu mandei cortar eu tirar os parafusos aqui na lixinha elas são de inox olha que da hora não enferrugem não descasca não vou mandar polir vou deixar assim mesmo ficou com uma cara de alumínio parece né uma coisa assim mais rústica olha que legal bem grossinha aqui é escariada acho que é esse o nome para que esse parafuso cônico fica ali e aqui fique plano e depois por cima a lixa para não escorregar o pé na gordona lixa tem os furos então você vê essas cabeças de parafuso ali aqui eu pensei o seguinte não vou ficar colocando tirando isso aqui toda hora né então vamos fixar na moto e depois a lixa por cima ela é autocolante é emborrachada bem legal então a partir de agora eu vou pôr o cronômetro na tela Felipe vai tirar original pode começar Felipe vai tirar original uma chavinha 10 são só duas porquinhas travantes por baixo ali super rápido super rápido Felipe pegou deixa sem corte para que você não pense a demorou para caramba e Marcelo encolheu na edição não de jeito nenhum tenha paciência aí e aguarde porque daqui a pouco já tirou pronto já saiu original vai de inox agora ó perdendo segundos valiosa aí Felipe aí isso aí pegar aqui os parafusinhos para ele e aqui estão e olha que legal que visual tá invertida tá invertida aí não tá invertida mesmo assim ó a esse hein ela é arredondada pelo lado de fora né ele é capricho das coisas que eu sempre faço aqui não consigo fazer mal feito por isso demorou tanto no passado tentei fazer não saiu não rolou as empresas pediram uma quantidade absurda para fazer o corte e eu sem recurso e não rolou agora conseguiu um fornecedor que faz em tiragens menores enquanto Felipe tá ali ó sem cortar ainda já estou desenvolvendo aqui um sistema para traseira também então não vou lançar oficialmente a dianteira ainda enquanto não tiver a opção da traseira por mais que você queira fazer só a dianteira quando eu mandar cortar e fazer as peças eu já faço da traseira traseira e dianteira e aí você se quiser encomendar somente as dianteiras ou somente as traseiras né agora legal fica o conjunto completo vou até colocar outra aqui só para você ter uma ideia de como fica e uma dica elas serão fixas tá não vai ter articulação não vai ficar fixa aqui assim ó deixa eu colocar aqui e ficou um pouco aí é nessa posição exatamente olha que bacana passa a fazer parte da moto né parece que é parece que é original e amarra quase lá está fixando aí uma chavinha ali que número que essa chavinha ali Felipe sabe 4 já vinha ali em 4 e uma chavinha 10 de de boca ou aquela de estria né por baixo só para travar são porcas travantes para não ter problema com a vibração olha que legal muito massa esse daqui vai do outro lado daqui a pouco mas eu só vou cronometrar essa daqui e apertar bem o parafuso para que ele fique bem bem rente né bem no no limite aqui do na planície e depois vai a lixinha por cima tem um acabamento final aqui que acaba encobrindo né a cabeça dos parafusos ali eu não recomendo usar assim porque ela se torna escorregadia né e até perigoso mas você precisa frear e seu pé sair com tudo ali ou para frente ou para trás e causar até um acidente é perigoso então com essa lixa aqui já não vai causar isso na cordona tem isso aqui tá tudo estrupiado inclusive laranjinha tá ganhando tudo antes da gordona nem sei em quantos minutos nós já estamos aí mas é simples deu para você ver que você faz isso em qualquer lugar com pouquíssimas ferramentas somente uma chavinha 10 para apertar a porca e uma chavinha 4 ali é ali ou ali 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 eu falo ali é todo mundo fala errado é ali então a chavinha ali 4 e uma uma chavinha 10 por baixo para apertar a porca que é o que o Felipe tá fazendo agora aqui ó é 10 exatamente estamos quase lá e em seguida a nossa lixinha que tem que ser colocada com muito cuidado para não ficar torta olha lá em concentração no serviço aí não tá nem me ouvindo isso é um funcionário concentrado Silva fez uma seleção aqui que dobrou o quarteirão não foi a dois dias de seleção entrevista e ó quem venceu ele pão rica ainda tá em teste ainda Felipe a Felipe percepção mas com professor desse você vai bem pode ficar tranquilo e ela vai mexer mesmo mas é porque ela é articulada aqui né travou parafuso travado então lixinha agora muita atenção para ficar ficar certinho e essa lixinha aqui só antes você colocar ela é de borracha tá por baixo então pode pegar água pode lavar a moto é super colante aí 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 ó Felipe tem olho bom se deixar eu colocar colocar isso aí sai torto com certeza e aí fica pritinho hein lá e já era isso aí só apertar bem e pronto tá aí olha e é uma delícia essa plataforma aqui ela tem o tamanho ideal você consegue pôr o pé aqui pôr o pé mais para frente enfim ela é muito é o tamanho dela é muito legal eu acho que ela não é desproporcional é do tamanho da moto meu bom que o mecânico aqui o Felipe tem um ajudante do caramba aqui ó ó lá facilitou a vida para caramba hein ó daí aí na sua casa você pede para sua esposa fazer isso não é não é porque a de cá fica mais baixo né não tem cavalete a drag star ela não esteja brava com eles né ah não se ela tiver brava não vai ajudar de chamaria cuidado aí veja o humor dela antes né olha lá ela pode jogar a moto lá de cá então já está tirando aqui original é super rápido muito prático e realmente fica linda muito bem finalizado obrigado Felipe valeu olha aí que resultado bacana primeiro rolei nela com essas com essas pedaleiras eu já sei bem como é porque a gordona já é assim então já conheço bem o conforto que elas oferecem muito legal né bom se você tem interesse manda um e-mail para vivo de moto arroba gmail.com eu vou começar a entregar daqui a pouco tanto as dianteiras quanto as traseiras e na medida que os e-mails foram chegando vou respeitar essa fila tá ok já tem muito pedido muita gente querendo então manda já o seu e-mail tá aí na tela tá na descrição vivo de moto arroba gmail.com só coloca no assunto assim ó pedaleiras ou plataformas eu já vou saber o que se trata e assim que estiverem disponíveis eu te aviso beleza forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí